E aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer aqui para você a abertura de caixa da Eudora. Eu não sei qual que é, depois eu vou deixar marcado no título do vídeo. Dei um pedido de 335,11, foi um pedido à vista que eu fiz, igual eu falei para vocês. Estou fazendo apenas um pedido à vista, entendeu? Para não ter dois de cabeça e depois pagar um boleto aqui, pagar um boleto ali. Então, estou fazendo um pedido pequeno. Então eu vou mostrar para vocês o que eu comprei aqui, mas já peço, por acaso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pode ajudar o canal a crescer. Hoje tem a abertura de caixa, que eu mostrei para vocês, entendeu? Hoje também tem outra, mas as duas chegaram no mesmo dia. Imagina o que você está fazendo, as duas aberturas, porque vai ficar melhor. Convite para cada uma. Porque agora teremos a abertura de caixa também de Eudora aqui no canal. Lembrando, tudo que eu pedi aqui é pronta entrega, viu? Não tem... Nossa, meu Deus do céu, é uma caixa difícil de abrir? Não tem nada de pedido de cliente aqui. Jesus! Não tem nada de pedido de cliente aqui. Apenas pronta entrega. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Comprei esse Clube 6 aqui, VIP. Eu amo esse perfume também. O Cassino e esse que eu amo de Eudora. Como eu tenho a miniatura aqui na loja vencida, porém a fragança continua a mesma, que eu uso, eu comprei um porque estava na promoção e eu tenho clientes que amam perfume assim. Então, comprei um. Apenas um para tirar para a pronta entrega. Esse novo aqui, ó. Esse H Energy aqui, não sei falar, ó. Estava na promoção lá, eu acho que comprando três, saia mais barato. Então, eu comprei três. Se não tiver amostra aqui, eu vou abrir um. Porque normalmente eu sempre abro, mas como eu vendo pelo preço cheio, então quer dizer... Como é que fala? Aí eu não perco, entendeu? Eu não perco. Mas eu acredito que nesse pedido aqui, eu ainda não vou ter lucro. Não vou ter lucro. Por quê? Os dois que eu comprei aqui, os três que eu comprei aqui, igual. Eu vou abrir esse, então o que eu vender os dois, eu vou pagar os três, né? Minto, gente. Eu vou ter lucro sim. Eu só vou ter lucro menor. Porque cada um, se não me engano, custa R$99,90 na revista. É. Deixa eu ver. Deixa eu ver o valor que custa. Vamos ver com esse daqui. Eu acho que se eu... Antes de fechar o ciclo, eu acho que eu vou pedir mais algumas coisas. Eu vou pedir mais um. Porém, o outro aqui vai vir, não vai ter uma promoção dessas aqui, né? De mais barato. Cadê os perfumes aqui pra mim ver o valor dele? Que eu não lembro. Se eu não me engano, é R$99,90. Se eu não me engano, né? Deixa eu ver. Não, é R$84,90. Mas não tem esse daqui? Cadê? É R$84,90. E eu vou pedir mais um. Vou pedir mais um. Ó. Veio o ciclo 4. Aqui, ó. Mais o quê? O guia do representante. Aí veio o papel, esse aqui. O Nando, gente. O Nando. Voltando aqui. Ele tinha falado pra mim que eu queria comprar esses reais aqui, porém, estava sempre indisponível. Aí ele mandou lá pra mim que estava disponível. Então, desse Nutrior aqui, ó. Eu comprei... Deixa eu tirar esse saquinho aqui, porque não dá pra ver nada. Ele é com o saquinho. Não dá nem pra abrir. Eu comprei dois de shampoo, nutrição profunda. Esse Nutrior aqui, ó. Comprei dois. Do condicionador. Também comprei dois. Vou montar a combo deles aqui pros clientes. Comprei dois, condicionador. Que devagar eu vou pegando de pouquinho em pouquinho. E comprei duas máscaras fortalecedoras. Ó. Comprei também duas máscaras fortalecedoras. Veio também pra minha amostra. Tira aqui, ó. Veio também essa amostra aqui, ó. Do... Cauterização dos fios. Minha cachorra latindo muito. Aqui, ó. Cauterização dos fios. Veio aqui também. O bom é que a gente dá pro cliente. E eu não investi mais nada. Aí vem esse... Eu posto mais aqui. Do lucro de... Usando que você compra mais lá o bônus que você tem. Então, esse foi o pedido. Foi um pedido pequenino, igual eu falei pra vocês. Porque devagar eu estou reinvestindo. Nas outras marcas. Pra ter mais opções aqui na loja. Porque o final do ano. Que passou aqui. Muitos clientes meus me pediram boticário. Muitos. Porque eu como eu amentei mais os meus clientes. Então, muitos começaram a pedir boticário. E eu não tinha pra vender. Eu não tinha. Então, esse ano resolvi pegar. Algumas coisas. Pouquinho em pouquinho eu vou fazendo pedido. Pra montar um estoque aqui. Porque como agora. Antigamente, eu só tinha cliente natura. E como eu fui crescendo, crescendo. Outros clientes começaram a pedir. Então, eu pensei. Vou voltar a vender. Vou pegando de acordo com os clientes. Vai pedindo de pouquinho em pouquinho. Até eu montar um pequeno estoque pra atender. Quando o cliente vier. Opa, eu quero outra coisa. Eu tenho os produtos aqui. Igual a Eudora. Duas clientes novas pediu. A linha Ciagem. Porém, eu comecei com essa que estava na promoção. Porque vou pegar apenas as promoções lá. E não vou trabalhar com revista. Vou trabalhar com pronta entrega só. Comprando. E montando meu estoque aqui. Igual eu faço sempre. Porque eu não gosto de trabalhar com revista. Porque não me dá lucro. E sem continuar a promoção boa. Eu vou comprando. Vou trazer aqui pra vocês mais aberturas de caixa. Porque pretendo ir investindo bastante. Porque o meu estoque Natura, graças a Deus, já está muito bom. Só é agora complementar as coisas que vai acabando. Pra manter o estoque de tudo que eu vendo. E agora eu vou investir nessas outras marcas. A GQT eu não vou investir se alguém perguntar. Em GQT eu não vou investir. A Natu... Opa! O Avon, eu estou pensando ainda. Porque eu já fiz o... Eu reativei o cadastro lá. Depois de algum tempo. Aí o Dório demorei pra fazer o pedido. Por quê? Quando eu pedi pra reativar meu cadastro. Eu entrei no site tudo bem lá. Porém estava no erro. Aí eu tive que mandar... Entrar no... No chat lá da Eudora. Porque eu não conseguia falar no telefone. E... Nossa! Eu acho que fiquei umas duas ou três semanas. Esperando, esperando. Aí vencia o protocolo. Eu mandava a mensagem. Vencia o protocolo. Até que da última vez eu consegui. Eles liberaram meu cadastro de novo. Porque como eu estava inativo há muito tempo. Eles bloqueiam. Eles não cancelaram. Eles bloquearam meu cadastro. Aí eu pedi pra desbloquear. Aí eu tive que mandar uma foto. Que eles pedem pra você mandar a foto do documento. Aí uma foto sua. Mostrando um RG. Assim. Pra comprovar que é você mesmo. É bem... É... É bem estranho. Aí eu mandei. Desbloquei meu cadastro. Então... Fiz o... Eu fiz esse pedido. O pedido anterior que eu tinha falado pra vocês. Eu tinha feito no nome do meu irmão. Por quê? Como o meu estava bloqueado. Eu pensei. Vai que de repente desenrole. Então. Aí o primeiro pedido eu fiz o nome dele. Depois eu não fiz mais. Porque ele liberou já meu cadastro aqui. Então. A gente voltou. A vender tudo bonitinho aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês vão ver bastante abertura de caixa aqui na... Da loja. De várias coisas. Não só cosméticos assim. De empresa. Mas de outras coisas que eu também. Estou pensando em investir aqui na loja. Porque eu estou vendo que dá lucro pra loja. Entendeu? Então vocês vão ver. Vão acompanhar de pouquinho em pouquinho. Como eu falei. 2021. Vai ter muitas coisas diferentes aqui. Muita coisa. Ok? Então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Porque isso me ajuda muito. Aqui no vídeo. Quando você deixa o like. Entendeu? E compartilhe com outras pessoas. Me segue lá no Instagram também. Arroba Bruno de Paula. Porque sempre temos muito conteúdo bom lá. Então. Falei muito. Eu sempre falo gente. Sempre falo muito. Beijo pra vocês que assistiram até aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E até a próxima. E aí